Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Estarei vendo um vídeo que é lá do canal do Master Reset, a continuação daquela série de origens, onde ele está falando a origem do Dr. Salvador, que foi um dos vídeos que foi pedido pra caramba aí por vocês nos comentários. Confesso que eu estou ansioso para ver, porque eu gosto muito também desse personagem, ele é um personagem que, tipo, a gente tem um primeiro contato, assim, que é um dos mais difíceis. Claro, ele não é um Verdun da Virda, não é um Regenerator, mas, cara, mesmo assim, pra quem joga pra primeira vez, o cara chegando com aquela motocerra loucona pra arrancar tua cabeça, o negócio é doido mesmo. Então estarei vendo com vocês a origem desse cara aí naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem as reações. Já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe o esquema a espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Bom, tem inscrito que também tá doido pra beijar a espada do Negão, então fica à vontade, ainda mais com amor. Ai, que delícia! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto, pra react, é claro, depois da nossa vinheta, valem, ué! Alexandre Maria! Vamos lá! Um jogo que foi lançado em 2005, e até hoje seus mistérios intrigam seus jogadores. Parece que cada vez que reanalisamos a história desse game, encontramos algo novo, que mesmo jogando e fechando milhares de vezes, a gente não percebe. Não é à toa que é um jogo popular até hoje. Algo fascinante para um clássico. É mesmo? Um dos maiores mistérios desse jogo é a história por trás de suas armas biológicas, das criaturas e inimigos. Como surgiram? Quais suas origens? Esse bicho aí é brabo, hein? O jogo não nos diz com clareza. Esse daí é o melhor de todos, cara. Nossa! Sobre. Dentre todos os ganados, nós temos alguns que se destacam, e muitos dos demais. Que são os ganados que usam a motosserra. Esses são claramente muito mais resistentes do que o restante. Eles devem possuir uma plaga mais forte que o normal, que consegue fazer com que seus corpos suportem até o seu limite máximo. Eu sei que muitos de vocês os veem apenas como maníacos malucos que usam a motosserra, e que são mais fortes somente para dar um desafio a mais no game. Mas, e se não for só isso? E se eles desempenham um papel muito maior nisso tudo, do que apenas ser um inimigo a mais no game? Nas campanhas, nós temos quatro modelos diferentes de ganados que usam a motosserra. Porém, um se destaca. Esse que aparece como um dos bonecos colecionáveis no minigame do mercante. E é aqui mesmo onde temos a única dica que o jogo nos dá sobre ele. Analisando o bonequinho, nós vemos que ele tem um nome chamado Doutor Salvador. Eita, noize! Mano, isso aconteceu várias vezes comigo. Várias, várias. Até eu aprender. Sim. Vemos que eles são muito mais resistentes que os outros Suportando uma quantidade incrível de tiros E até mesmo os ignorando O primeiro encontro com esse formidável inimigo Acontece no começo da campanha do Leon Já no centro da vila Lá já teremos um doutor salvador Protegendo a porta que vai para a fazenda Matando-o é possível receber um rubi Para quem não sabia E após isso se você entrar na casa e ativar a cutscene Aparentemente outro doutor salvador Será spawnado Matando este você ganhará mais 10 mil pesetas Além do rubi Sendo possível matar dois deles na mesma área E um detalhe importante para esse vídeo É que quando os matamos Os seus corpos não desaparecem Como todos os ganados Eles continuam no chão Falarei uma teoria sobre isso mais pra frente De qualquer forma O jogo não demora muito para te apresentar Essa arma é a porradona Que estará te esperando depois do Leon passar pela mansão do Vitores Derrotando este Ele te deixará um rubi E mais uma vez o corpo não desaparecerá Após a cabana com o Luis No caminho da esquerda Encontramos duas mulheres Que também usam a motosserra As chamadas irmãs Belas Que de Belas Não tem nada Além do mais Parece que seus rostos Já passaram por dias melhores Uma delas Dropa a chave necessária Para continuar E a outra Dropa um rubi Pois é O jogo sempre te recompensa Após derrotar esses inimigos resistentes E mais uma vez Seus corpos também não desaparecem Após isso Demoramos um bom tempo Para encontrar o próximo Doutor Salvador Agora só depois do verdugo Nas minas do castelo Aqui nas minas Outro Doutor Salvador aparece Mais uma vez Matando Você é recompensado com seu drop E o corpo não desaparece Mais um pouco a frente Maneira essa câmera E lá encontramos Mais dois inimigos Da motosserra juntos Inclusive Esse novo modelo De ganado com motosserra Que não encontramos antes E no andar Abaixo deste Temos um outro Doutor Salvador Só na espera E a mesma coisa Você mata eles Seus corpos não desaparecem E cada um deles Dropa 10 mil peçetas Cara A primeira vez que eu joguei Quando eu cheguei nessa parte Eu lembro que Eu matei o de cima Aquele Que estava lá Com o saco da cabeça Todo cheio de sangue Aí eu fui descer Pô deixa eu ver o que tem aqui embaixo Dei de cara com isso daí Quase que eu perco a cabeça Caraca Deu uma dor no coração No dia Olha É muito louco Só quem joga Resident Evil 4 Tem essa experiência aí Muito maneiro Agora Agora a próxima vez É Durante os carrinhos Temos os dois últimos inimigos Da motosserra Com a mesma aparência Dos dois anteriores E é exatamente a mesma coisa O jogo te dará Os drops O dinheiro E eles não desaparecerão Seus corpos ficarão Intactos no carrinho Até que o trilho acabe E o Leon Poole Se salve E junto do carrinho Os dois últimos inimigos Da motosserra Caem Nas profundezas E a partir desse ponto Nunca mais vemos Um inimigo na motosserra De novo E daí Master Todo mundo já sabe disso Por que recapitulou Todos os inimigos Da motosserra Que aparecem Pra quem não conhece Calma Agora eu irei explicar A teoria sobre o Dr. Salvador Com essa pequena recapitulação Percebemos que temos Dentro da campanha Quatro tipos de inimigos Que usa a motosserra Dois homens E duas mulheres As La Bella Sister Reparem que na campanha do Leon Elas só aparecem Uma vez As duas Elas só reaparecem De novo No Separate Ways Na campanha da Aida Uma outra campanha O interessante é que Na campanha do Leon Elas tem a motosserra vermelha Ao invés de amarela Que nem os homens E isso na campanha do Leon Pois no Separate Ways A primeira delas Usa uma amarela E a outra Uma vermelha Não sei porquê Deve ser um erro da Capcom Muita coisa Principalmente no Separate Ways Não faz sentido Mas o que eu quero dizer É que as irmãs Belas São as mesmas Que aparecem pro Leon No Separate Ways E a mesma coisa Acontece pros inimigos homens O primeiro modelo Aparece seis vezes No total É possível matá-lo Seis vezes Enquanto o segundo Esse daí Aparece duas vezes E você lembra Que nos troféus Do minigame do Mercante Aparece apenas Um inimigo homem Da motosserra Fora claro As La Bella Sister Que também aparece E esse boneco É justamente o que Aparece mais vezes Seis vezes Como eu disse Ele é o Doutor Salvador Nenhum outro é Só ele E repare E repare que a palavra Doutor Pode indicar Que ele atuava Na área médica Podendo ser ele Que comandou E aplicou A injeção Da plaga Em todos os aldeões Da vila Não indica Um dos desenhos Dos créditos finais Pode ser ele Esse cara Que está segurando A injeção E uma coisa Que me surpreendeu É que nos escritos Oficiais do Incubate Na última frase Antes da página Que mostra Esse mesmo desenho Está escrito assim A organização Dos iluminados Estava lá Para nos proteger E nos salvar De nós mesmos Mais uma vez Nos salvar De nós mesmos Ou seja Por isso Ele é chamado De Doutor Salvador Galera Ele foi o responsável Por fazer essa salvação Sendo ele Quem aplicava As injeções Ele foi o responsável Por purificar O sangue dos ganados Como diz o texto Para quem quiser ver Essa história completa Já fiz um vídeo Falando sobre ela E já reagiu A verdadeira história Dos ganados É uma história oficial Que a Capcom lançou Num livro Chamado Incubate Incubate E galera Isso pode muito bem Explicar Por que o Doutor Salvador É muito mais forte Que os outros ganados Ele deve ter conseguido De alguma forma Uma plaga muito forte Que seu corpo Aguentou E se adaptou Fortemente E o seu corpo Se adaptou muito bem A essa plaga mais forte Tanto que não tem Nem efeitos colaterais Evidentes Diferentes dos seus colegas Que receberam A mesma plaga Provavelmente Pois repare Olha que interessante Ele é o único Que tem uma motosserra Que tem um rosto intacto Por trás daquele saco Na cabeça Todos os outros Tem manchas de sangue Na cabeça Olha só o estado Da Isabela Sister E desse homem É verdade Eles estão cheios De sangue no coco Muito provavelmente Foi um efeito colateral Dessa plaga mais forte Que seus corpos Eles não suportaram Tão bem Quanto o do doutor salvador Ao qual o rosto Permaneceu intacto Ou talvez A plaga que infectou Os outros inimigos Da motosserra Foi tirada Do próprio doutor salvador Agora eu também Pensei numa teoria O doutor salvador Talvez tenha sido O primeiro ganado A existir Ou um dos primeiros Ou seja Um dos trabalhadores Da mina Que teve o parasita Ressuscitado em si mesmo Por inalar o ar Cheio dos poros O objetivo das escavações Era ressuscitar o parasita Por ele mesmo Porém foi um fracasso Essa escavação De certa forma Porque o parasita Reviveu de uma forma diferente Dentro dos próprios Trabalhadores E talvez o parasita Que cresceu No corpo do doutor salvador Era um bem forte E quando eu comecei a analisar Como os parasitas Foram ressuscitados Me veio uma dúvida Bem grande Como o diabo Sadler Ou o Lu e Sarah Conseguiram fazer Os ovos do parasita Será que esses ovos Essa amostra Foi tirado de algum ganado Que se transformou Quer dizer É óbvio que sim Mas será que esse ganado Não é o próprio Doutor salvador Que foi a partir dele Da plaga dele Que foi criada a amostra Para infectar todos os ganados Da vila Muito bom A teoria Se isso for verdade Faria muito sentido Porque ele se chama Doutor salvador Pois ele seria o ser Que salvou as plagas Da extinção Essa foi uma teoria Que me veio na cabeça Durante a escrita do roteiro Futuramente Eu farei um vídeo Somente sobre essa questão Da história das plagas Eu não sei se ele vai falar Eu acho que ele vai falar Ele já falou Que vai explicar De repente Falar uma teoria Em relação a isso Do porquê que o corpo dele Não some E porquê que ele aparece Seis vezes no game E veio isso aqui Me ocorreu agora Talvez ele fale a mesma coisa Eu acho que esse Doutor salvador Que aparece na primeira fase Nas outras fases Consequentes aí É o mesmo Por isso que ele não desaparece Creio eu que seja Por causa disso Justamente até por ser Um ganado mais forte Tem uma plaga mais forte E deve ser por isso aí Que ele aparece Das outras vezes É o mesmo Mas eu acho que é isso Só o que eu queria deixar aqui Como minha opinião No caso em relação a isso daí E detalhe galera Doutor salvador É sempre o mesmo inimigo Não existe dois Doutores salvadores Existe apenas um O que acontece É que ele sempre volta à vida Para te perseguir Mais pra frente Ou ele sabe Os atalhos Pra chegar mais à frente Primeiro que o Leon É bem provável Que também seja isso Podemos dizer Que ele é uma espécie De nêmesis do Rei 4 Por que vocês acham Que seu corpo não some Pode ser justamente Por conta disso Como eu já disse Veja as labelas sisters Os corpos também Não desaparecem E elas reaparecem Em duas campanhas Na campanha do Leon E na da Ada Apesar de uma delas Ter trocado a motosserra Mas tudo bem E o homem com a cara Arrebentada Esse também aparece Duas vezes Na campanha do Leon Acompanhando o Doutor salvador Nas suas últimas Duas vezes também E repare que Doutor salvador Tem um padrão Bem interessante No seu modo de agir Ele é sempre mais sereno Do que os outros Quando chegamos na vila Ele está de boa Na posição Ele apenas vai atacar Se você chegar perto O suficiente A não ser Se você ativar a cutscene Aí ele vai ser obrigado A vir atrás de você Depois da casa do Bitores A mesma coisa Ele está lá paradinho Te esperando Nas minas do castelo A mesma coisa Depois da cena Que ele spawna Ele fica lá esperando Você chegar próximo a ele Na casa na caverna A mesma coisa Ele vai ficar lá No andar de baixo Quietinho Esperando você se aproximar Enquanto as labelas A sister Saem malucas Atrás de você E o outro inimigo Da motosserra Não consegue ficar parado E na última vez Ele fica numa plataforma De boa Te esperando Chegar com o carrinho Para ele pular Não tem mais inteligência Seria interessante Se você ativar a cutscene E depois ativá-la Ele apenas revive E isso permite Matá-lo duas vezes O que te dá Um rubi E 10 mil pesetas Tanto que Se você ativar a cutscene Primeiro e depois De ir lá no portão Ele não está mais lá Provando que é o mesmo E também após Acredecer no sino da igreja Onde todos os ganados Vão embora Orar Sei lá Fazer alguma coisa O corpo do Doutor Salvador Também some O que pode reforçar Que ele poderia ter Simplesmente Revivido E ido embora também Aí você pode pensar Ah, então isso é um furo De roteiro Mas na verdade não Pois é possível Passar essa parte Sem nem ao menos Chamar a atenção Do Doutor Salvador Por isso usar a gameplay Como argumento Não é algo consistente Pois as variações São grandes E muitas coisas Acabam perdendo sentido Dessa forma Mas agora vi uma pergunta Interessante Que você pode estar Se perguntando Isso quer dizer Que o Doutor Salvador Sempre revive? Que ele tem uma plaga Tão forte Que o revive? Pois eu te digo A resposta é sim E não Pois perceba O Doutor Salvador Sempre é opcional Você nunca precisa Enfrentá-lo Você pode sempre Fugir dele O que nessa variável Faz total sentido O porquê ele reaparece Pois você nunca o matou Por outro lado Se você sempre matar ele Sempre revive Percebeu como as variáveis Da gameplay Não podem ser usadas Como argumento Para a história Acho que sim Interessante não? Particularmente Eu nunca tentei Passar da fase Sem enfrentar ele Da primeira fase Pelo menos Porque é lá Que a gente pega A shotgun Senão a gente fica Sem shotgun E aí só fica Com aquela pistolinha Sem vergonha De 10 balas Caraca Caraca maneiro esse Talvez por todos E talvez por todos esses motivos Muito legal Esse efeito de imagem Assim de câmera Lenta assim De passando Assim olhando Os personagens Olhando o cenário Eu queria saber Qual o programa Com certeza Você vai me falar Nos comentários Pode falar Que eu sei que tem gente Que sabe Ele era considerado Um salvador Mas no final Ele não conseguiu salvar Nem a si mesmo E teve o seu fim Nas profundezas Das cavernas frias Do castelo Assim que dos trilhos O carrinho Ao qual ele estava Caiu Se ele sobreviveu Lá embaixo Com certeza Não conseguiria mais voltar Mas sim Ficaria lá para sempre Se é que a queda Não o matou De qualquer forma Ainda bem Porque a partir desse ponto Nunca mais vemos Um inimigo Que use uma serra elétrica De novo Interessante E você Ainda continua achando Que o Doutor Salvador É apenas um inimigo qualquer Deixado pela Capcom Com um nome diferente Deixem aqui embaixo Os seus comentários E teorias a respeito Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Espero que tenham gostado Se tiverem Deixe seu like E compartilhe Para ajudar o canal E me dar motivações Para continuar fazendo vídeos Nessa qualidade Acho que vale ressaltar Que eu não citei Um inimigo extra Conhecido como Mega Doutor Salvador Porque obviamente Ele não é canônico O que eu acho Um completo desperdício Da Capcom Pois ele seria Um inimigo Formidável na campanha Mas se decidiram Deixar somente No Mercenaries Futuramente Eu devo fazer um vídeo A respeito Do Mega Doutor Salvador Então se você não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Para receber os próximos vídeos Se você quiser ver outros vídeos Semelhantes a esses Sobre histórias E teorias do jogo Caraca, maneiro Veja um desses Que se encontram na tela Master falando aqui Beleza, falou e É nóis Mais um vídeo aí Pra vocês galera Do nosso querido Amado Master Reset Muito bom Como sempre As análises dele A teoria é boa Pra caramba também E eu tenho a minha teoria Em relação a isso também Eu acho que bateu Com o que ele falou Né Esse jogo Pelo menos Do Resident Evil Eu conheço Assim Não da história Do profundo Que você vai lá Igual ele tá fazendo Pegar Mas Eu entendi aqui As referências Obviamente E eu meio que Pude Dessa vez Pelo menos Falar sobre E cara Faz sentido Porque depois Que ele cai Lá naquelas Profundezas Ele não volta mais Então É bem provável Que seja isso daí Mesmo Não está errado Nem o que eu falei Nem o que ele falou É bem provável Isso daí Agora Esse mega Doutor Salvador Realmente Quando eu joguei No modo Mercenários Eu pensei Que ia ser igual Esse daí Mas depois Que eu vi Esse bicho Parecendo um Hulk Com uma Motocerra De dois Ganchos Dois Bagulhos Doido Lá Meu irmão Fiquei Cara Enfim Morri Várias Vezes Pra ele Enfim Mas Eu tive Que ir Com várias Armas Boladona É complicado Cara Gostei Muito Do vídeo Espero que Você tenha Curtido O react Do Negão O link Desse Vídeo Está na Descrição Para você Deixar Like Para o cara Que ele Merece Vou ficando Por aqui Muito obrigado A todos Aguardo Mais vídeos Do Negão Até a próxima E valeu Tá me ouvindo bem Tô ouvindo Seu nóio Ótimo Então se inscreva No canal do Alexandre Nário Ou sinta A Esparada do Negão Vocês acham Que eu sou maluco De fazer isso Seu louco Até parece Que eu vou fazer Essa merda